Paula, pode começar. Vamos lá então. Então, olá a todos, muito boa tarde. Eu gostaria de dar a todos vocês as minhas boas-vindas ao nosso webinar de hoje, chamado Grandes Cientistas no Brasil com Passagem pela Alemanha. Esse é um evento que faz parte da série Bate-Papo da Diáspora da Ciência, Tecnologia e Inovação Brasileira e é organizado pela Embaixada do Brasil em Berlim, com o apoio do Programa de Diplomacia e Inovação do Itamaraty, da Sociedade Brasileira de Química e também da Insight, que é a São Paulo Innovation Science Diplomacy School. Bom, alguns de vocês me conhecem, alguns colegas que estão aqui, mas o meu nome é Paula e eu fui gentilmente convidada pela Embaixada do Brasil em Berlim para interagir com vocês a tarde de hoje. Para que vocês conheçam um pouquinho mais sobre mim, eu atualmente sou pesquisadora visitante do Instituto Max Planck de Fisiologia Molecular de Plantas em Póspeda e eu trabalho com a Interface Química Analítica e Plant Science. Eu já estou aqui em Póspeda há quase dois anos, mas antes eu fiz parte do meu doutoramento na Universidade de Münster, na Vesfália. Bom, juntamente conosco hoje estão os nossos convidados e eu gostaria de apresentá-los a doutora Nádia Fessi, da Silveira, que é química e professora titular do Instituto de Química e vice-coordenadora do Centro de Nanotecnologia e Nanosciência da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professora, seja muito bem-vinda. Obrigado. Apresento também o professor doutor Norberto Peporini Lopes, que é farmacêutico. Ele é professor titular da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP de Ribeiro Preto e também é coordenador da Ação Nidos no Inova USP. Seja muito bem-vindo, professor. E também o doutor Roberto Guardani, que é engenheiro químico, professor titular e chefe do Departamento de Engenharia Química da Escola Politécnica da USP. Obrigado. Obrigado pelo convite e boa tarde a todos. Eu agradeço muito o pronto aceito de vocês para participarem desse evento. E nesse momento eu gostaria de passar a palavra para o secretário Pedro Ivo Ferraz da Silva, que é o chefe do setor de Ciência, Tecnologia, Inovação e Cooperação da Embaixada do Brasil em Berlim para a abertura. Paula, muito obrigado. Eu gostaria de saudar aqui a professora Nádia, os professores Beto, Norberto e Roberto aqui. Queria agradecer por estarem aqui conosco. Queria agradecer também pelo apoio à Sociedade Brasileira de Química, à São Paulo Innovation and Science Diplomacy School e, obviamente, o Programa Diplomacia de Inovação do Itamaraty. Agradecer também o nosso público aqui. Dizer que é uma grande satisfação contar com a presença de todos vocês nesse evento que é um desdobramento do nosso primeiro encontro da Diáspora Brasileira de Ciência e Inovação na Alemanha, que ocorreu no final de fevereiro desse ano. Muitos que estiveram presentes se recordarão que a gente passou um formulário de pesquisa ao final do evento e muitos se manifestaram indicando o desejo, o interesse de poder ter que a Embaixada organize webinars temáticos para tratar, entre outros assuntos, um pouco sobre a experiência de pesquisadores, cientistas brasileiros que passaram aqui pela Alemanha e depois retornaram ao Brasil e, em função dessa bagagem aqui, puderam construir uma carreira de sucesso e contribuir para o desenvolvimento da nossa ciência, da ciência brasileira. Então, esse é um dos desdobramentos. Nós vamos organizar também outros webinars ao longo do ano, também envolvendo um pouco a parte da indústria também, inovação e muitos outros assuntos que a Diáspora indicou ser de interesse. Queria só rapidamente mencionar que outro desdobramento desse evento, da Diáspora, foi o programa que a gente iniciou semana passada, o Ciência para Jovens, que é justamente um programa que a gente está realizando em conjunto com a organização Mala de Herança, que envolve representantes da Diáspora brasileira aqui, que se voluntariaram para falar um pouco dos seus campos de conhecimento sobre ciência para adolescentes e crianças da comunidade brasileira aqui na Alemanha. Então, nós tivemos a primeira sessão semana passada sobre o tema de plásticos e devemos agora mensalmente ter uma sessão, caso vocês tenham interesse, eu também sugiro que entrem em contato com a gente, a gente vai colocar aqui no chat o e-mail do setor de ciência e tecnologia da Embaixada para vocês se comunicarem com a gente. Aproveitando também, vamos colocar no chat também o link para vocês se cadastrarem junto ao nosso grupo de e-mails da Diáspora, e também temos um grupo de pesquisadores brasileiros na Alemanha, no LinkedIn, caso tenha interesse também, vamos colocar o link aqui. Então, eu também queria, só para finalizar, queria mencionar que outro desdobramento do nosso encontro da Diáspora foi alguns representantes, alguns membros, cientistas brasileiros, pesquisadores, engenheiros que estão aqui, começaram a se organizar, a manter conversas para constituir uma rede de diásporados aqui. Essa é uma iniciativa dos próprios pesquisadores, a Embaixada, obviamente, apoia, mas não está liderando, porque, obviamente, isso tem que surgir organicamente, em meio à diáspora, mas coloco aqui o espaço para aqueles que estão coordenando a iniciativa para também se manifestar e colocar dados de contato, enfim. Fica à disposição, esse é um espaço de todos. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos e todas por participarem e volto a palavra aí à Paula. Muito bom, Pedro Ivo, muito obrigada. Então, agradeço as considerações, é interessante a gente saber dessas ações, de toda essa movimentação em prol da ciência e tecnologia no Brasil e dos diasporados, e é um tema bastante interessante, que é bom a gente se interar um pouquinho mais do assunto e aprender também, contribuir, tem sempre muitas oportunidades. Bom, vamos passar, então, para o nosso webinar e só para que vocês fiquem um pouco mais à vontade, eu só vou explicar como vai ser a nossa dinâmica. Então, nós vamos dividir em três partes. Então, primeiro, os nossos convidados farão uma breve apresentação de aspectos da sua carreira, de como que eles vieram para a Alemanha, dos projetos, em colaboração, enfim, e depois nós passaremos para uma rodada de discussão sobre alguns tópicos relevantes, sobre essa passagem pela Alemanha. E no momento seguinte, eu vou abrir as perguntas a todos vocês, que poderão fazer verbalmente, é só acenar aqui no nosso Zoom, ou mesmo colocar a pergunta por escrito no chat, que eu posso pegar e fazer essa pergunta direto para os palestrantes, se quiserem endereçar alguém também, é muito bem-vindo. Então, assim, a gente fica um pouco mais tranquilo de como que vai ser a nossa dinâmica. E eu convido, e eu recomendo que vocês realmente façam perguntas, porque é uma oportunidade única ter três pesquisadores, assim, à disposição, para a gente aprender um pouquinho mais. Bom, eu vou começar agora, então, com a apresentação da professora Nádia. Por favor, professora, se quiser compartilhar a sua tela, acho que a Silvia vai compartilhar. Tá bem. Vamos lá. Boa tarde, né? Aqui no Brasil temos meio dia e dez, para vocês aí, então, uma tarde na Alemanha. Eu me inspirei bastante aqui nas perguntas que foram enviadas. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer à Embaixada Brasileira pela iniciativa e dizer que é um grande prazer participar. Fiquei bastante contente também de saber que vai haver ou que está havendo essa organização das pessoas que vivem na Alemanha ou que estudam na Alemanha. E a minha apresentação é sucinta, embora eu tenha cinco slides, eu gostaria de iniciar colocando que eu sou aqui do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do Instituto de Química, e eu fiz o meu doutorado completo na Alemanha com uma bolsa do Deutsche Akademie Schausstausdienst, que é o DAD. Na época, vejam, já é há bastante tempo, a gente ficava seis meses no curso de línguas e depois passava a fazer o doutorado completo. Naquela época, a gente era obrigado a fazer a língua do país para onde a gente estava. Então, essa aqui até é a capa da minha tese. Então, foi assim que eu fui para a Alemanha e na Universidade de Bielefeld. Pode passar, Silvia, por favor. Então, eu até coloquei aqui a inspiração do aprendizado, porque, no caso, a área que eu me inseri foi coloide e polímeros e sempre foi uma área muito importante na Alemanha, inclusive o professor Staudinger, que foi o fundador da área de polímeros. Eu coloquei a imagem aqui à direita da Universidade de Bayreuth. E ali cresceu uma comunidade. A Alemanha tem, através do Springer-Ferlag, muitas publicações de área, de nanomateriais, que é a área onde eu me insiro. Então, na Alemanha, nós temos várias instituições, principalmente os Max Planck Institutes, que dão conta de continuidade de pesquisas. A gente diz que a gente trabalha na área da matéria mole, soft matter, e a gente hoje tem uma grande projeção na parte de nanostruturas, para cosméticos, para vacinas, inclusive. Vejam que a própria Springer tem highlights nessas áreas em polímeros, macromoléculas e ciências coloidais. E a universidade na qual eu aprendi tudo isso e com a qual eu ainda mantenho contato é a Universidade de Bielefeld, em Nordrhein-Westfalen, na Físico-Química, na Faculdade de Química dessa instituição. Mas também nós temos uma boa colaboração com o Max Planck Instituto for Polymer Forschung, onde a gente acaba realizando muitas das pesquisas em conjunto, dentro dessa área na qual eu me situo. Inclusive, estava brincando aqui com os nossos colegas que a gente tem aqui os insumos para a fabricação da vacina. É uma brincadeira, são nanostruturas. Então, eu me situo na área da matéria mole, nanostruturas, fisico-química de coloides e polímeros. E eu aprendi tudo isso praticamente na Alemanha e mesmo as técnicas que se utilizam para fazer essas estruturas que estão aqui na parte interna do slide. São estruturas complexas e com elas que a gente trabalha. Pode passar, por favor, Silvia? Eu gostaria de falar muito brevemente para vocês sobre a questão dos operadores de ciência e tecnologia no Brasil. Eu estive em cargos relacionados à ciência e tecnologia e a gente vê no Brasil uma boa organização. Nós temos, claro, os poderes executivo e legislativo, mas nós temos também a sociedade na qual a gente inclui os parques tecnológicos e as empresas inovadoras. Inclusive, gostaria de chamar a atenção de vocês que nessa estrutura toda, a estruturação que nós temos no Brasil, nós temos as agências de fomento que nos fornecem recursos para executar pesquisas nas universidades, nas empresas e para as colaborações. Mas os principais operadores no Brasil ainda são as universidades onde a gente tem os institutos nacionais de ciência e tecnologia e, mais recentemente, nós temos incubadoras de empresas, de onde saem empresas que vão atuar no mercado. E eu gostaria de deixar um recado que eu acho bem importante para os diasporados e para quem pensa em retornar ao Brasil, que, no meu ponto de vista, com toda a experiência que eu acumulei, vai ser muito importante para o Brasil, nas próximas décadas, o surgimento de pequenas empresas e microempresas nascentes na área tecnológica. Porque, do meu ponto de vista, é muito importante que nós passemos a produzir, a partir de insumos presentes no Brasil, aquilo que nós vamos utilizar na indústria brasileira. A indústria química é muito importante nesse sentido. Então, se alguém gostaria de retornar ao Brasil, como é que faz? Contata alguém que trabalha na universidade ou no instituto de pesquisa, faz um contato prévio, visita, conversa, tenta se inserir. Nós estamos com várias empresas nascentes nas universidades, nas incubadoras de empresas, e são empresas inovadoras que vão começar a empregar mais pessoas com formação tecnológica e científica e que vão permitir que vocês também possam criar estruturas empreendedoras. Certo? Pode passar. Silvia, então, para finalizar, eu gostaria de apresentar para vocês o Centro Nacional de Pesquisa de Energia e Materiais, que é o CNPEM, onde se situa o Laboratório Nacional de Luz Síncroton, que está inaugurando em breve o Sirius, que vai ser a fonte de luz mais potente do mundo por algum tempo, e esse centro nos permite fazer colaborações, tanto dentro do Brasil quanto fora do Brasil. Então, eu acredito que, para quem quer se manter fora do Brasil, trabalhar na área tecnológica, ligado a essas áreas de física, química, engenharias de materiais, etc., quer manter colaborações, vai ser um bom gancho o Sirius. Pode passar ao próximo, Silvia, que é o meu slide final, onde nós temos, então, a nova fonte de luz síncroton, que é localizada em Campinas. É muito importante, então, que os pesquisadores que estão fora do Brasil possam se associar com pesquisadores no Brasil e utilizar essas estruturas para fazer as suas pesquisas nessas áreas importantes de desenvolvimento. Então, eu gostaria de ficar à disposição de vocês, agradecer a oportunidade e dizer que a gente está aqui disponível para responder todas e quaisquer perguntas e me coloco à disposição também para contatos futuros. Muito obrigada. Muito obrigada, professora. Que inspirador isso tudo. É muito interessante. Vou convidar, então, agora o professor Guardani, por favor, para fazer a sua apresentação. Obrigado, Paula. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a minha tela. Me digam, por favor, se vocês estão vendo a minha tela? Perfeito. Então, deixa eu me apresentar, né? Eu também vou fazer uma apresentaçãozinha bem rápida. Meu nome é Roberto Guardani, sou engenheiro químico, formado há algum tempo já, sou atualmente chefe do Departamento de Engenharia Química na Escola Politécnica da USP, em São Paulo. Eu me formei, eu sou pré-histórico, eu me formei em 76, engenheiro químico. Eu trabalhei durante 20 anos no IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas, que é um instituto do estado de São Paulo que trabalha muito ligado à indústria, fazia muitos trabalhos relacionados à indústria, em projetos de pesquisa, serviços especializados. Eu, depois, a partir de 1995, eu passei para a Poli para atuar em tempo integral na USP. Eu trabalho na linha de engenharia de sistemas químicos, a parte bem ligada à engenharia de processos, principalmente aplicada à parte de sistemas de escoamento multifásico e aplicada também à parte ambiental. O meu foco é a parte de modelagem matemática, otimização de processos, é algo bem ligado à área industrial, embora tenha um lado ambiental bem forte nisso. O nosso centro, o nosso departamento, a gente tem como assunto o primeiro evento nosso, foi muito ligado à interação com a indústria, eu selecionei aqui alguns exemplos de interação forte que nós temos entre o nosso departamento e empresas, como o Research Center for Guest Innovation, é um projeto bastante grande, uma parceria entre a USP, a empresa Shell e a FAPESP, uma parceria que partilha aqui com uma série de desenvolvimentos na área de produção de energia e também abatimento de CO2 ou uso de CO2 para outras finalidades. A gente tem uma atuação grande nisso. Temos um centro em parceria com a Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, o Food Research Center, que foi financiado pela FAPESP, que é um centro grande dedicado à engenharia de alimentos, e somos uma das sedes do Embrapi, empresa brasileira de inovação. Temos uma linha interessante, a meu ver, bastante nobre, que é a parte que a gente chama de processos verdes. Tecnogreen é o nome de guerra desse projeto, que envolve uma série de atividades de pesquisa na área ambiental, na área de eficiência energética de processos, e, em geral, sustentabilidade. Todos eles em parceria com a empresa, uma atividade bastante importante. Deixa eu contar por que estou nesse evento. a minha atuação, a minha experiência com a Alemanha começou em 1984, eu fui bolsista do DAD também, como a Nádia, só que eu fiz o modelo sanduíche. Em dois anos, na Alemanha, na Universidade de Hannover, em 84 a 86, numa época em que havia duas Alemanhas. fiz antes também um curso de alemão em Gürtel, que é uma cidade um pouco menor, uma cidade universitária. E, desde então, eu terminei meu doutorado em 89, na USP, e, desde então, eu tenho ido, pelo menos, uma vez ao ano para a Alemanha por conta de projetos em parceria, tanto com um pouco com Hannover, tive mais com a Universidade de Bremen, no Norte da Alemanha, tenho ainda, eu coordenei vários projetos com eles, Probral, dois projetos Probral, projetos com a afinação Volkswagen, tivemos um projeto grande no programa Brage e Krim, que é entre a Cates e a DFG, e estamos agora montando uma parceria grande, usando o acordo entre a FAPESP e a DFG na Alemanha. E também com o Sul, a gente teve projetos grandes na Universidade de Cazur, inclusive uma cátedra do DAD no nosso CEPEMA, o CEPEMA é o nosso Centro de Pesquisas e Meio Ambiente, da USP, que fica em Cubatão, é um lugar importante para isso. E a gente teve uma cátedra do DAD durante vários anos lá. Então, a minha atuação tem sido essa com a Alemanha, eu tenho bastante, atualmente mesmo, alunos nossos na Alemanha, muita interação com o pessoal, atualmente bastante com o Breno. Basicamente, era isso que eu queria contar. Eu separei aqui algumas lembranças minhas, como tem um pouco a ver com a experiência pessoal. Isso aqui é uma imagem, uma foto que eu montei, montei ontem, peguei umas fotografias, na época em que eu morei na Alemanha, aqui é o muro de Berlim, e eu tirei essas fotos e colei tudo, era foto mesmo do Besto 15, é a Potsdamer Platz, quem conhece a Potsdamer Platz em Berlim, é aí, voltada para o leste, na esquerda aqui está a torre de televisão, lá no fundo, já existia, em Berlim leste, então, é a imagem mais forte que eu tenho de Berlim da época, que eu morava lá. E algumas fotos a mais, aqui é a Böderburger Tor, bem degradada na época, tem um muro na frente dela, aqui embaixo, é a fronteira entre as duas Alemanhas, na região próxima à Göttingen, que era bem próxima da fronteira, ali nas montanhas do Hartz, e a gente estava bem próximo dali, e a direita aqui está o muro de Berlim, isso aqui é minha filha, eu esqueci de dizer, eu fui para a Alemanha casado, minha esposa é química, e nós fomos, a nossa filha tinha quatro anos, e quando nós voltamos, ela voltou com seis anos, falando alemão muito melhor que nós, e lembranças que eu tenho, só isso, basicamente, lembro dos longos invernos, passeios nos parques, aquele inverno que ela acabava mais, oito meses por ano, que der frio, e basicamente é isso que eu queria mostrar para vocês, e estou aberto a conversarmos, muito obrigado. Obrigado. Muito obrigada, professor Guardoni, que bom saber de tudo isso, e também de compartilhar algumas visões, que as coisas mudam um pouco, mas a sensação continua a mesma, sempre, é muito interessante. Muito obrigada por trazer um pouquinho desse ponto de vista pessoal, que no fim, é muito importante, porque faz parte, faz parte da vida profissional, da vida pessoal também, muito obrigada. E eu convido agora, então, o professor Norberto, para a sua apresentação. Boa tarde a todos, então, para mim, é uma honra estar aqui, muito obrigado de novo, pelo convite, e, bom, a minha história vai começar e acabar no mesmo lugar, na Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto. Então, aqui foi onde eu me formei, essa é uma foto, já um pouco mais moderna, na época que eu entrei na graduação, era bem menor, era só esse prédio aqui, esse pedacinho aqui, hoje eu trabalho aqui nesse fundo, e eu entrei para fazer Ciências Farmacêuticas em 86, um pouquinho antes do Xará e terminar o doutorado. E, bom, nesse período, eu, deixa eu ver se eu fiz alguma coisa errada aqui, com a minha apresentação, não, eu comecei a fazer Iniciação Científica, desde o primeiro ano, eu vim trabalhando com Iniciação Científica. E eu venho de uma família de fitoquímicos, eu tenho um pai e um tio fitoquímicos, que trabalharam na universidade, e eu, no começo, fugia de planta, até para poder ter uma certa identidade. E comecei trabalhando, logo no meu primeiro estágio de graduação, com glicemia de ofídeos, com cobra. E tinha uma parte bacana até, que era buscar cobra em campo, que eu sempre gostei de mato, então, capturar esses animais, levar para o Butantan, e estudar a glicemia. E, à época, eu tive um professor, que foi muito importante, que me disse o seguinte, bom, durante a graduação, é importante você visitar diferentes laboratórios, não entre no primeiro, mesmo que você goste, fique. E eu comecei a andar, fui para a química analítica, trabalhei com ofídeos, e, em seguida, fui trabalhar com metabolismo de carboidrato, usando Saccharomyces cerevisia. Bom, até aí, muito bem, eu tinha uma bolsa da FAPESP, e, na realidade, existia um forte elo, porque eu vinha trabalhando com carboidrato. E era muito pouco comum, à época, nós estamos falando ali de 88, 87, você ter aluno de graduação saindo do Brasil. Existia um programa com a Universidade de Tübingen, e aí o professor Claus, aqui de Ribeirão Preto, junto com outros colegas, eram os grandes catalisadores de tentar levar, principalmente o pessoal da biologia, que trabalhava com genética de abelha. E aí, eu e mais alguns colegas, três colegas, três mulheres, nós nos aventuramos a ir fazer um estágio de curta duração na Alemanha, no período de férias, que culminou com eu terminar a minha graduação na Alemanha. O último estágio, a última parte, eu fiz na Universidade de Tübingen. E lá, quando nós chegamos, cada um tinha que escolher alguma coisa. Bom, e eu fui trabalhar com planta. Retornei às minhas origens, vamos dizer assim, à origem da família. E ali, por quê? Porque existia um projeto que estudava metabolismo. E, no caso, era metabolismo de espécie de digitales. e que até me chamou a atenção um pouco porque esses produtos naturais, como eu vou mostrar daqui a pouco, tem um esqueleto, no seu esqueleto, porções de açúcar. E ali, eu fui, então, trabalhar na Universidade de Tübingen e fiquei no estágio de curta duração, recebi uma bolsa para terminar. E eu sou muito grato a esses senhores, ao professor Ernest Heinhard e ao professor Wolfgang Kreis. O professor Ernesto já nos deixou. Essa é uma foto que eu peguei dele como professor emérito no GA, que é a Sociedade de Plantas Medicinais da Europa, que a sede dela é na Alemanha. Ela foi criada na Alemanha. Eu sou membro até hoje. E o professor Wolfgang estava no início da sua carreira ali e era quem cuidava dos alunos ali chegados. E foi interessante porque ali, pela primeira vez, eu conheci um cromatógrafo líquido. Na minha universidade não havia. Nós estamos falando de 89, quase 90 e já não tinha. E ali eu fui aprender cromatografia. e eu fiquei simplesmente apaixonado com o potencial que eu poderia ter estudando metabolismo. Voltei para o Brasil e essa influência, na realidade, eu trabalhava aqui, esqueci de falar que está no desenhinho aqui, que meus desenhos não são muito bons. Cultura de célula vegetal para estudar metabolismo. Cultura de célula, no final da década de 80, começo de 90, se acreditava que ia ser a grande revolução da ciência. E o país que liderava isso era o Alemano. Ou seja, que nós íamos conseguir produzir todas as substâncias que são complexas para se fazer por síntese, de origem vegetal por cultura de célula. Então, eu tive o enorme privilégio de trabalhar em um laboratório onde eu conheci a cromatografia, que hoje é a alma da minha carreira, e a cultura de célula vegetal, que vai ser a responsável depois por eu virar docente. E ali eu recebi um convite, então, quando eu vim para o Brasil para trabalhar com cultura de células, para tentar propagar espécies de arbórea. E aí, você muito jovem volta da Europa, aquele inverno danado que eu saí da Europa no meio do inverno, como o Roberto já comentou. Caí no Brasil, fui trabalhar com a Amazônia, fui para trabalhar com cultura de célula. Mas como eu tinha gostado muito de cromatografia, eu tentei e convenci meu orientador à época para deixar que eu pudesse montar os primeiros protocolos em campo para entender metabolismo de plantas. Então, esse foi o primeiro protocolo montado no Brasil de uma espécie arbórea. E aí, eu tive a oportunidade, como eu me apaixonei muito pela questão de plantas medicinais que eles falavam lá nos laboratórios, de poder trabalhar com isso na Amazônia. Então, teve uma grande influência. E aí, em 1988, eu presto um concurso, eu já era docente na Unesco, mas eu presto um concurso onde o Núcleo de Pesquisa de Produções Naturais Sintéticos da Faculdade de Farmácia de Ribeirão, que havia sido fundado em 1966, existe até hoje, e tinha um espaço para contratar um docente que tivesse um pouco de experiência com célula e cromatografia. E aí, tudo que eu vinha me aperfeiçoando e que nasce lá na Alemanha essa junção, passa a ser o carro-chefe para eu prestar esse concurso. E dali, eu me instalei como docente, comecei a trabalhar com ecologia e com diferentes aspectos da química de planta, fui aprender o próximo passo da cromatografia líquida, que era acoplar ele na espectrometria de massas. Hoje, nós trabalhamos com diversas interfaces, com plantas tóxicas, como esse exemplo que foi capa do Anguivan, que é o principal jornal de química, que é alemão. Trabalhamos com sinalização química, usando a mesma metodologia, ou seja, hoje abriu muito, não está só em planta. Trabalhamos com ecologia, estamos trabalhando com produtos marinhos e com rãs, ou seja, abriu, saiu de planta. Mas o cerne disso tudo vem dali. Hoje, eu ainda relembrei os meus cromatogramas antigos, olhando a cara do papel, vem de começar a estudar metabolismo. Foi aquela essência que me pegou e ficou e que hoje, por esse aprendizado que eu tive na vida da cromatografia que me levou à cromatografia de massas, permitiu, inclusive, eu, periodicamente, ou com uma certa periodicidade, ministrar aulas na Alemanha de espectrometria de massas ligadas à cromatografia, na Universidade Münster, que a Paula já comentou, de períodos em períodos, eu ministro a aula na pós-graduação lá, mostrando o retorno, ou seja, eu saí da farmácia, fui para a Alemanha, a Alemanha me abriu o caminho para fazer tudo o que eu faço hoje, voltei para ser docente na farmácia e hoje volto para a Alemanha para ensinar um pouquinho aos alunos de lá essa questão dessa interface. Obrigado pelo convite para estar aqui com vocês um pouquinho dividindo. deixa eu ver se eu sei clicar aqui para interromper. Vamos fazer assim, não deixou. Silvia, você consegue interromper para mim? A ponteira não está deixando eu clicar. Ah, agora ele vai deixar. Pronto. Pronto. Então, muito obrigada também por essa apresentação. nós vimos aqui três aspectos diferentes, de linhas de pesquisa diferentes, mas o que permaneceu foram essas interações que são muito importantes, tanto para o Brasil quanto para a Alemanha. Então, ver essa via de mão dupla é muito importante e às vezes a gente não consegue ver. Eu, mesmo sendo eu como jovem pesquisadora e tendo conhecido a carreira de vários pesquisadores, muitas vezes a gente acaba focando demais e não vendo essa interação. Então, muito obrigada pelas três apresentações e eu gostaria agora de passar para a segunda parte do nosso webinar que são algumas perguntas, algumas discussões. Eu sei que sempre que a gente pensa em deixar o Brasil, a gente muitas vezes é motivado por uma experiência profissional, uma conquista, uma nova experiência. Só que também isso envolve deixar toda a nossa rotina de trabalho no Brasil, nossos familiares, amigos, aquela rotina, aquilo que a gente conhece, que a gente está acostumado, que a nossa, poderia dizer, que a nossa zona de conforto. Então, como muitos de nós aqui, e os convidados também passaram por essa mudança, eu gostaria de saber qual foi o principal desafio ao chegar na Alemanha. Eu sei que existem desafios tanto profissionais como pessoais, mas a visão de você e qual foi o principal desafio. Eu poderia começar pelo professor Norberto, que terminou de fazer a apresentação. Está com o microfone aberto, então a gente... Eu achei que eu era o último, mas liguei o microfone. É surpresa! Para mim, acho que o principal desafio é que eu fui muito jovem. Nós fomos quatro colegas, mas muito jovens. Então, era uma fase difícil da vida, ser ali com 19 anos, não conhecendo muita coisa. Para falar com o Brasil, imagina, era um inferno. Eu lembro que eu arrumei um bico para trabalhar à noite numa boate para poder ganhar um dinheirinho, que eram umas moedas de cinco marcos, que era a que eu usava no orelhão para conseguir falar um pouquinho. Era muito rápido para a família. O meu período foi mais curto. Eu fiquei nove meses, diferente deles, que ficaram quatro anos e dois anos. Mas, assim, para mim, era muito difícil. E as meninas ficaram só os três primeiros meses. Então, eu fiquei sozinho e muito jovem, dando muita cabeçada. Quando a gente é jovem, eu era um IC. Na realidade, eu era um IC. Eu estava fazendo um tipo de diploma arbatem, mas, no fundo, com 19 anos, você está muito no início. Então, esse era o maior desafio. E, de repente, a minha experiência com cromatografia, dá até vergonha de falar, tinha sido cromatografia em papel para separar corantes. Em papel, gente. Sabe? Imagina, de repente, você entra no laboratório onde eles colocaram um HPLC, me ensinaram e falaram, toca o HPLC aí. Para mim, eu estava num grande parque de diversões. Então, era muita emoção junta para lidar. Já os meus colegas, eu acho que eles já estavam numa fase, passaram pelo curso de idioma, que dava um tempo de amadurecer. Eu já fui direto para a briga. Então, eu acho que essa foi a minha maior dificuldade. A necessidade do amadurecimento muito rápido para me adaptar num mundo totalmente novo. Eu entendo. E isso acontece com muitos estudantes que vêm para o Brasil. Por isso, da importância que a gente tem discutido e eu participei recentemente na primeira reunião com o grupo aqui na Alemanha sobre a necessidade de se ter esse apoio também. O apoio das pessoas que já estão aqui para poder ajudar nesse processo de adaptação. Isso é muito importante. Principalmente para muitos jovens, que saem de casa pela primeira vez, ou que estão ainda na graduação. Eu poderia, então, professora Nádia? Sim. As memórias, a memória vai reavivando, né? Na verdade, meu maior desafio inicial foi ficar longe da família porque eu tinha um filho que ficou no Brasil e eu não consegui levá-lo. Tive algumas percalças de financiamento inicial, mas eu acho que o principal mesmo foi a adaptação ao modo de vida, né? alemão. E a gente tira disso alguns ensinamentos. Até fiz algumas anotações aqui porque eu me recordei, né? O Norberto falou, eu lembrei que a gente para ligar para o Brasil tinha que fazer uma fila, né? No orelhão ali disponível e cada um falava em 30 segundos e aí ia indo aquilo e a passagem não tinha nem dinheiro para colocar ficha no tal de orelhão. Mas essa é a parte mais que hoje a gente acha engraçado, né? Mas eu acho que tem algumas questões que são mais importantes para a gente que no meu caso eu me adaptei muito, né? A vida na Alemanha por ter ficado bastante tempo e acho que um dos principais aprendizados foi a questão da gente aprender a trabalhar com o erro que na ciência é muito importante. Então, para mim o desafio foi esse porque o meu colega chegava e dizia agora eu vou desmontar todo o equipamento de espectroscopia a rama e você vai montar. Tem oito horas para fazer isso, né? E é espectroscopia a rama. Na época a gente trabalhava no equipamento aberto, então era um equipamento enorme. Aí ele desmontava, ele tirava o laser, ele tirava e fazia eu montar de novo. Então, nas primeiras vezes eu fiquei muito tensa e para mim foi um grande aprendizado de comportamento, um aprendizado cultural, né? Como é que você faz para dizer para ele que errou alguma coisa? Que o brasileiro muitas vezes ele ainda hoje tem dificuldade de admitir erro, né? A gente sabe isso vivendo no Brasil. E ele dizia não tem problema. Então, eu lembro de uma situação muito engraçada que eu consegui montar e liguei o laser. Era um laser superpotente. Quando eu entrei de volta no laboratório para... e a porta para ele entrar o laser estava deslocado, né? Um feixe de laser verde deslocado. Eu disse o laser caiu! E ele... O laser caiu! Não! Na verdade, era também a questão da língua, né? Como é que você fala em alemão alguma coisa que vai expressar no português diferente? Então, eu tive esse aprendizado. Eu acho que o principal desafio foi essa questão da adaptação à cultura, né? A cultura é científica. Mas isso me trouxe uma bagagem muito grande que eu apliquei no Brasil e aplico até hoje, né? E, felizmente, deu certo. Sem dúvida. Sem dúvida. O professor Roberto, o maior desafio. Oi, é... Eu fui com 30 anos para a Alemanha, né? E... Eu era mais idoso um pouco. Mas... E eu fui casado, como eu disse, né? Acho que houve dois desafios para mim. Houve dois... Duas dificuldades, como você disse, de cara. A primeira é que, antes de eu ir, todo mundo me recomendava para não ir com a família, né? Não ir com... Mas com o filho. Como é que você vai fazer com a sua filha na Alemanha? E vai ser difícil? É frio? Não vai ter... Vai ter problemas que você não vai achar um lugar para ela ficar, né? E os alemães também falavam a mesma coisa. O professor alemão falava a mesma coisa para mim. Me escrevia. Aquele tempo era por carta ou telex, né? Quando era mais urgente. Não tinha internet, né? Então, as coisas eram meio mais difíceis. E como vocês disseram, né? Um telefonema, a gente só dava em aniversário ou Natal, né? Então, não tinha muito... Era muito caro, muito difícil. Bom, as distâncias eram maiores, né? Mas o fato é que eu fui para a Alemanha. A gente... Eu acho que quando você vai para um país, você tem que estar com a cabeça aberta para assimilar o outro país. Senão, é melhor não ir, né? Se você não tem a cabeça aberta para aprender no outro país, é melhor ficar lá na sua casa. Você não vai comer feijoada na Alemanha, não vai comer churrasco lá, né? Você vai comer outras coisas, por exemplo, né? Mas o fato é que a gente chegou lá e foi uma coisa muito interessante porque a gente se adaptou, a gente conseguiu lugar para a minha filha no kindergarten da cidade, de cara. Ela ficava o dia inteiro lá. Ela fez excelentes amizades. Ela nunca ficou doente em dois anos que nós ficamos na Alemanha. Aqui em São Paulo ela ficava doente todo mês. Então... E ela até hoje tem amigos. A minha filha tem 41 anos, é arquiteta, trabalha... Ela tem amigos na Alemanha e aquela visita de vez em quando da época dos seis anos dela, dos quatro anos. É uma coisa impressionante isso, né? Isso foi uma experiência surpresa do ponto de vista pessoal. Nós tivemos uma excelente experiência lá, né? Profissionalmente, eu tive um desafio também, como todo mundo mencionou aqui, né? Por exemplo, quando eu cheguei no lugar para trabalhar, havia uma equipe de trabalho lá e eu era o sujeito que veio do país onde as pessoas moram em cipó, né? Moram em árvore, né? Só tem índio, carnaval e cobra, né? E eu estava lá, né? Então, eu tinha que projetar um equipamento novo para o meu trabalho laboratório, que envolvia uma parte de captura de sólidos, né? Era a parte de engenharia. Eu sou diferente dos outros dois cientistas aqui presentes, eu sou engenheiro, né? De processo. Então, eu tinha que projetar o meu equipamento para ser construído lá, que era o equipamento que eu ia usar. Eu fiz todos os cálculos e tal, e apresentei para um grupo, para o grupo de doutorandos e para o professor, né? Apresentei para eles o que eu tinha feito. E eles falaram de cara, está errado, né? Está errado, isso aí está errado. Eu peguei e fiquei frustradíssimo, né? E bravo, eu achava que estava certo, né? Daí eu comecei a perguntar, né? Tá, mas está errado onde? Me mostra, né? A sequência. Eles começaram a me mostrar. Eu falei, não, você que está errado aqui, assim, assim, assado. Eu sei que no final, eu estava certo, né? Mas no final, depois de uns meses, dois, três meses, quando eles tiveram que projetar um equipamento, outro, um laboratório lá, eles vieram pedir para eu calcular para eles, né? Então, para mim, foi a minha vingança, vamos dizer assim, né? Falei, ótimo, passei a ser alguém aqui, né? E acho que o desafio, assim, de você se afirmar frente a um pouco de ignorância, né? Que é, vamos dizer, o preconceito, para mim, é fruto da ignorância, né? Então, as pessoas não sabem de onde você vem, você vem do fim do mundo e, apesar da formação geral na Alemanha ser muito mais forte que em alguns outros lugares, né? Mas tinha isso e foi muito difícil no começo eu me afirmar tecnicamente. No final, foi muito bem sucedido no meu trabalho, no final, né? Mas eu passei um tempo ainda pensando se eu voltava para o Brasil ou não. Isso, professora, é uma coisa interessantíssima porque existe um tópico muito novo hoje em dia novo que é a síndrome do impostor que a gente vê alguns estudos e muita gente falando disso e, às vezes, a gente vem com uma sensação de que acho que eu não sou bom o suficiente ou onde que é aquele outro continente que não faz paz desse continente. Realmente, para eles também é tudo muito novo, né? O jeito de você trabalhar e a gente também... também é tudo muito diferente como que eu vou me afirmar com isso, né? Como que eu vou expressar que eu sei fazer aquele trabalho? Índrome do vira-lá até mais ou menos isso mesmo. É, isso existe. Mas existe até hoje, né? Eu vejo colegas sofrendo disso eu mesma tenho, às vezes, aquele ah, eu não preciso ficar quieta. Não, eu sei fazer aquele trabalho e eu posso discutir, né? E geralmente a resposta... Eu acho que o relacionamento muda quando a pessoa da Alemanha, por exemplo, o professor da Alemanha conhece o Brasil, sabe o que é a USP ou a Universidade do Rio Grande do Sul, etc. Conhece o ambiente em que nós trabalhamos. Daí quebra essas, né? Eu acho que é diferente. Sim, sim. Outro motivo, né? Para a gente apresentar o país, o que nós somos, o que nós fazemos, né? E não dar asas a essa falsa impressão de que nós não existimos. Isso pode acontecer de fato. Bom, acho que é interessante que é por isso que a gente tem a importância dos programas de mobilidade de curta duração, né? Ou de curta duração, de estágio de pesquisa, ou mesmo para aqueles que decidem migrar, levando a bagagem da ciência brasileira, da qualificação técnica para o outro país. Então, mesmo, por exemplo, os programas do DAD, o Probral, os programas da Humboldt, ou mesmo os programas de bolsas de estudo, ou de estágio em pesquisa, como o DADESP. Exatamente isso que você falou agora, exatamente. Da minha experiência, eu coordenei três projetos pro ABRAL, pelo menos um projeto de CRIM com os alemães. E eu acho que isso sempre funciona muito bem quando ambos os lados ganham, ambos os lados são beneficiados. Não pode ser mão única, senão entra nessa situação de inferioridade e não é legal, né? Exato, exato. Vocês falaram aqui um pouco pra gente, né, sobre esses desafios do impacto, do impacto, né, de chegar na Alemanha, de se adaptar, mas tudo teve um motivo maior. Então, essa experiência, esse aprendizado na Alemanha, né? Como que isso, como que vocês veem, como esse período na Alemanha, de pouco tempo, ou de muito tempo, contribuiu pra carreira no Brasil? Ou, mesmo que seja uma experiência em outro país, como que vocês veem as semelhanças e diferenças no sistema alemão, por exemplo, comparado com o Brasil? Vou deixar aberto pra quem quiser responder primeiro. Posso falar um pouquinho? Por favor. Claro, eu já tenho uma carreira de quase 30 anos, né, científica, e a gente vê, desde o início, uma diferença na estrutura. Eu até mostrei em um dos slides a estrutura de ciência e tecnologia no Brasil, né? Nós temos uma estrutura robusta, muitas vezes, o nosso financiamento fica aquém do necessário, mas a estrutura alemã, científica, ela é muito hierárquica, né? No meu ponto de vista, acho que todos concordam comigo, ela tem uma demanda que no Brasil, ela fica mais facilitada do ponto de vista do trabalho em equipe, né? Então, eu acho que o meu aprendizado, ele contribuiu, na Alemanha, no caso, contribuiu muito para eu entender a grandeza da ciência, né? Porque os alemãs, os alemães, as alemãs são cientistas excelentes, e as áreas de pesquisa são muito maduras e avançadas, mas a gente, como dizia um colega meu quando eu estava na Alemanha, tem que dançar conforme a música. Então, se a gente tem que deixar um conselho ou uma palavra de apoio a quem estuda na Alemanha ou quer ficar por aí ou quer voltar para o Brasil, é que dance conforme a música, entenda que o alemão tem o seu jeito de viver, mas que a gente tem muito a contribuir, né? Então, a história da síndrome do vira-lata, ela vai até o momento em que a gente entende que a gente é grande também, né? E eu acho que isso faz com que, nesse retorno, a gente possa utilizar esse aprendizado dessa hierarquia, dessa organização, dessa forma de ser do alemão, mesclar com aquilo que a gente tem. E hoje, eu também tenho um exemplo, como o Roberto falou, de colaboração, vou citar apenas um, a gente propôs, há uns anos atrás, para uma equipe alemã, na Universidade de Bielefeld, inicialmente no Max Planck, Instituto for Polymer Forschung, e depois na Universidade de Bielefeld, introduzir os polímeros naturais para fazer copolímeros sintéticos e os nossos polímeros de amido, né? Que a gente preparava aqui. Inicialmente, houve uma certa relutância, porque os pesquisadores diziam, não, ele é muito mono, ele é muito polidisperso, os polímeros naturais são muito extravagantes, eles vão nos dar muito mais, acho que não vai dar certo, né? E deu, né? A gente tem doutorados prontos, hoje publicações, temos redes de pesquisa, deu muito certo, né? Hoje, a própria Alemanha produz muito, com polímeros naturais, estruturas na área da nanociência. Então, eu acho que esse aprendizado, né? da Alemanha, a gente tem que dar a volta, né? E dizer, não, nós também somos grandes, nós temos uma cultura fantástica e essa união é que faz a força da ciência. Então, a minha experiência foi fantástica, eu adoro a Alemanha, adoro a cultura alemã, mas eu sou brasileira, até brinquei com o pessoal, eu sou misto, né? Eu sou brasileira, eu gosto do Brasil, eu amo o Brasil e eu gosto muito da Alemanha. Eu acho que essa simbiose, né? Que faz com que a gente consiga intercambiar e estar à mesma altura, né? Com certeza, todos vocês que estão estudando aí ou que estão trabalhando ou querem permanecer ou querem voltar, estão à altura. Hoje, nós temos, por exemplo, da Química da Universidade do Rio Grande do Sul, vários formados que migraram para trabalhar nas empresas alemãs que são bem recebidos, na ciência alemã, porque tem uma excelência também. Então, nós temos que prestigiar a nossa capacidade cultural, científica, tecnológica e fazer essa simbiose. Eu acho que isso funciona muito bem. A minha experiência foi sempre muito boa e é muito boa até hoje. E tem muito a agradecer, né? A esse período aí. Eu vou dar uma pitaca nisso que você falou do fim. É simples, eu costumo falar para os meus colegas que é tranquilo eu, estando na Alemanha, falar cinco coisas ótimas do Brasil que são melhor que a Alemanha e o contrário, estar no Brasil e falar cinco coisas ótimas da Alemanha que são péssimas no Brasil. Não existe lugar perfeito, né? Não existe, não existe. E é tranquilo, você vai para o Nordeste, você vai ver vários alemães que deixaram a Alemanha porque acham que é muito mais importante viver com foco para a natureza. Enquanto que você vê vários brasileiros que deixam o Brasil ou por falta ou até porque quer mesmo um país de mais inovação, de mais organização, ou seja, a perfeição não existe. Não existe. O ser humano não é perfeito. Então, os sistemas, as sociedades não são. É só a gente entender que nós temos o nosso lugar na sombra. Cada um de nós tem uma função na engrenagem. E é... Assim, a gente não tem tanta síndrome de vira-lata ou coisa assim. Você vai tranquilo. Você vai saber, olha, eu não sou perfeito, tem um monte de coisa no meu país que não dá, mas no teu também não tem. Então, estamos empatados, é zero a zero. Deixa eu falar um pouquinho... É sete a um, Norberto, não? No jogo. Eu acho importante, para mim, eu vi isso, antes, desde eu vir para a Alemanha, eu tinha passado um tempo no Japão, trabalhando em Tóquio, fiquei um mês e pouco trabalhando em Tóquio, no laboratório, numa universidade, que é indo para os Estados Unidos também, num treinamento antes, no tempo que eu trabalhava no IPT. Eu acho importante, independentemente de onde, para onde você vai, você ver o seu país de fora. Você, estando num país como a Alemanha, você olhar com outros olhos, você consegue ter perspectiva. Eu acho que isso, para mim, pessoalmente, ajudou muito no crescimento profissional, na minha atuação aqui no Brasil. você ter a outra referência e você trazer isso para cá e porque tem, como foi dito aqui, tem muita coisa que é melhor que aqui no Brasil e que você pode tentar adaptar, tentar contribuir dessa forma. O contrário também é, isso que a Nádia falou, que é muito hierárquico. Essa estrutura hierárquica demais, na minha opinião, ela está em todos os níveis, dentro da universidade também. eu noto isso na Alemanha até hoje, embora eu trabalhe com pessoas, entre aspas, mais jovens, mas no tempo que eu estudava, o Herr Professor, ele estava acima de Deus. E é aquela história, ninguém questiona uma opinião de um Herr Professor, por exemplo. E isso na Alemanha, eu acho que é exagerado, em outros países não é tanto, ou pelo menos, no Japão também é, mas nos Estados Unidos, o SEBAIC é uma coisa bastante informal, em alguns outros países é bem mais informal, essa estrutura hierárquica eu acho que atrapalha um pouco, a gente é melhor nisso, mais flexível nisso, mas consegue trabalhar mais em equipe, como a Nádia falou, eu acho que é mais participativo nisso. Por outro lado, a Alemanha tem um monte de aspectos positivos que a gente tem que aprender a usar também, implementar no Brasil. Obrigado. Tem uma pergunta da Juliana, se você não se importar, Juliana, se você quiser fazer agora sobre esse tema, eu posso pedir a Silvia abrir seu microfone? Pode ser, Silvia? A gente ia deixar para o final, mas eu acho que é pertinente, a gente pode fazer agora já. Obrigada, porque eu só queria saber uma coisa, na verdade, é bem simples, é que eu percebi que na Alemanha existe muito um incentivo para a parte de negócios para cientista, tem vários cursos gratuitos, tem a Falling of Nations, e eu estou indo um pouco nesse caminho, no caso, eu quero voltar para o Brasil, mas eu percebo que no Brasil a gente está muito distante disso, e eu não sei se isso é uma coisa recente daqui ou se na época que vocês vieram, estavam aqui, se tinha esse incentivo para vir ser um empreendedor, no caso, cientista, realmente, cientista e empreendedor, tipo assim, você consegue fazer isso com seu doutorado, porque para mim, eu não vejo isso nos cursos de graduações, não vejo isso na pós-graduação, e eu não sei se, para mim, parece recente, mas queria saber a opinião de vocês, ver o que vocês viram sobre isso aqui, na época. Juliana, muito obrigada pela outra pergunta, que é muito oportuna, que essa seria o nosso próximo passo aqui, né, eu já vou aproveitar, a gente já complementa a sua pergunta, que sobre essa forte interação da indústria e com a academia, né, que a gente vê na Alemanha, e muitas vezes a gente não vê tanto, mesmo na Alemanha, essa interação, mas os professores poderiam complementar a pergunta da Juliana também, como a experiência na Alemanha, ela poderia servir de referência, ou como se compara, né, para o estreitamento das relações privadas, instituições privadas e acadêmicas no Brasil. Muito oportuno, obrigada, Juliana. Quer que eu fale um pouquinho? Não sei se... Por favor, é muito bem-vindo. Não, é uma coisa que me impressionou na Alemanha desde que eu vim aqui fazer meu doutorado, e me impressiona até hoje. não no nível que a Juliana perguntou do cientista empreendedor, mas na interação universidade com as empresas, no seguinte sentido, eu lembro, nos laboratórios, os doutorandos, eles já, praticamente, assim que acaba o doutorado, já tem praticamente um lugar assegurado na empresa. e em muitos casos a empresa está presente ali, paga a bolsa para o doutorando ali direto da empresa, e seja empresas grandes, empresas médias ou pequenas, essa interação é muito forte na minha área, na área de engenharia, engenharia química. E é uma coisa que no Brasil é muito menos, no Brasil é desprezível perto do que é na Alemanha isso. E tem dois aspectos aí, eu acho que, bom, a gente lá na Poli, o meu grupo aqui, ele é uma mosca branca nesse sentido, porque a gente tem uma interação muito forte com a indústria, muito forte, acho que a principal característica nossa, muita parceria com a indústria, eu tenho hoje 11 orientandos, 8 são pessoas de indústria trabalhando em problemas ligados a projetos comuns, só tenho 3 bolsistas aqui. Então, é muito interessante essa interação aqui, mas é um caso muito específico. Eu acho que está muito ligado à inovação, à parte de inovação. A Alemanha desenvolve muito, a indústria química, por exemplo, farmacêutica, cria muito, no Brasil não se cria, então, quando você cria muito, você tem necessidade de desenvolver, você precisa ter gente capacitada a isso, então, não adianta, você não consegue numa indústria alemã, um engenheiro químico não consegue uma boa posição como engenheiro de processo se não tiver adorado. No Brasil, não precisa, no Brasil, se você for um técnico bem intencionado, muito ativo, que consiga resolver os problemas do dia a dia, está bom, você tem que operar aquilo, mas a palavra inovação não passa ali, inovação no Brasil muitas vezes entende quando o cara compra um equipamento novo, inovou, isso não é inovação, nós estamos falando de conhecimento, então, essa é uma diferença grande, a indústria alemã, não só alemã, mas outros países também, desenvolve muito e para isso você precisa ter gente capacitada e esse intercâmbio com a universidade é para essa finalidade. Aqui no Brasil, como muitas empresas, as empresas grandes são mais estruturadas no sentido de buscar conhecimento, as empresas menores não sabem nem o que comprar, nem que tecnologia comprar e muitas vezes compra errado, então, por falta de conhecimento técnico, desestruturadas, eu acho que essa é uma diferença muito grande entre um país como a Alemanha e nós no Brasil, na minha área de indústria química é muito grande, na indústria mecânica, por exemplo, manufatura é um pouco menos, eu vejo em Santa Catarina, por exemplo, tem uma interação muito grande entre empresas, pequenas empresas que desenvolvem tecnologia de ponta e a universidade, na indústria química isso é mais difícil, com raras exceções. Bom, então, eu vou botar o piteco um pouquinho diferente, tá? Vamos lá. Essa questão do cientista empreendedor, isso é uma coisa que está crescendo demais no Brasil, mas é realmente mais jovem. Eu coordeno uma iniciativa que é uma residência em inovação, que está sendo, é a primeira do Brasil, para você ter uma ideia, que está sendo criada na USP, mas eu já vivo a inovação há muitos anos, né? Por exemplo, dentro do meu laboratório já nasceram seis empresas, tá? Então, nascentes, nasceram, cresceram, né? A única que eu quis dirigir faliu, porque ficou claro que professor não serve para isso. Então, a gente tem trabalhado muito na capacitação de jovens para fazer isso. e algumas delas são, uma delas eu acho que vai ser até uma unicórnio, porque a velocidade com que ela está crescendo, desenvolvendo tecnologia totalmente nacional e o tanto que ela pegou de fatia do mercado é uma coisa astronômica, astronômica, e é 100% P&D nacional, né? Então, esse espaço, ele ainda é grande. Na indústria bem estabelecida, você tem duas vertentes, tem uma vertente mais clássica, que é o que o Roberto falou agora, e tem algumas empresas bem estabelecidas que começaram a perceber o open mind, tanto na indústria farmacêutica, eu não vou dar nome aqui porque eu não sei se eu posso, mas existem das cinco maiores brasileiras, farmacêutica, por exemplo, pelo menos duas delas investem muito em inovação e estão lançando novos produtos, que é uma coisa rara, e eu te dou exemplo, por exemplo, recentemente, dois diretores de uma dessas grandes empresas nacionais pediram demissão e criaram uma startup para gerar novos produtos para ser absorvido pelo mercado farmacêutico por causa dessa driving force que está tendo. Então, nos últimos dois anos, nós temos uma mudança de paradigma impressionante. O número de ontem, falando com o coordenador de Nova USP, no dia de ontem, tinha um fluxo de caixa de cerca de 100 milhões de reais da indústria dentro da USP fazendo inovação. Isso, dinheiro de ontem, em todas as áreas, desde transferência de informação no sistema de saúde até novos adjuvantes em tinta, novos sistemas operacionais. Ou seja, isso está acontecendo no Brasil, mas ele está acontecendo muito mais no sul e sudeste. Foi quem começou a andar primeiro. que não tenha. Em Pernambuco, tem um polo farmacêutico também que está começando a voar que está fazendo história. Tanto que uma das empresas nacionais percebeu, uma das grandes, e levou um parque industrial para lá. Está começando uma planta produtiva lá para absorver todo esse P&D que está sendo produzido. Mas ele é focado. Você tem alguns nichos. E aí, para vocês, jovens, por exemplo, a ideia do programa de inovação que eu estou coordenando, ele está nascendo. Eu acabei de escrever o rendimento dele para ser aprovado pela USP. Está em fase de implementação. Era para esse mês, espero que o mês que vem. Ele tem exatamente esse viés. Por quê? Porque você tem dois tipos de cientista empreendedor. O cientista empreendedor, que ele é empreendedor e dependendo do projeto, ou o cientista que trabalha em um projeto empreendedor. E é óbvio que existem as duas coisas associadas. E hoje, o mercado brasileiro, quando você participa de algumas reuniões com alguns donos de empresas, alguns caras que estão discutindo essa ação, uma das coisas que eu tenho recebido como demanda é eu preciso contratar um pesquisador empreendedor para a minha empresa. E eu não estou conseguindo achar doutores, eles só querem doutores. Eu não estou conseguindo achar doutor e empreendedor. Mas por quê? Porque a universidade não sabe formar. então essa estratégia do Nidos, por exemplo, que é o Núcleo de Formação de Empresas e Empreendedores, mas ele é mais no empreendedor, é uma ação onde nós vamos treinar e formar e dar curso para a pessoa ser empreendedora. Se o projeto dela for bom, ela vai empreender para a criação de uma empresa. Se não, ela vai se aprimorar para ser absorvida pelo mercado. Eu, desde que o programa foi lançado na mídia cerca de um mês atrás, o que eu mais faço não é falar com aluno, o que eu mais faço é falar com empresa e Capital Venture, porque os caras ficam me ligando o dia inteiro falando assim, me arruma gente, me arruma pessoa, me arruma ideia, me arruma projeto. E está sendo muito interessante, porque eu estou conseguindo catar pessoas dentro da US, professores que às vezes nem estavam acostumados com inovação, falar, cara, olha, vem cá, tem um cara da empresa tal que está precisando e está nascendo. Então, o que faltava, eu acho, era um catalisador nessa reação. E depois que o catalisador está sendo colocado e acho que o Inova USP, uma pessoa do Catalano que está fazendo isso muito bem, a poli tem a tradição da poli, o que ele falou, o Roberto falou, a poli sempre foi uma mosca branca, mas não adiantava ter só a poli, a poli era muito pouca para o país, e existiam outras polis, outras moscas brancas no Brasil, principalmente no Sul. mas eu acho que o Norberto tem razão, se eu puder falar rapidamente sobre isso, eu acho que é um assunto muito instigante, inclusive eu finalizei a minha fala falando isso, eu acho que a Juliana tem toda a razão, o sistema brasileiro, ele não é visível o suficiente, o sistema de inovação, ele é importante, ele é grande, nós temos assim, só para citar exemplos nacionais, eu conheço bem porque eu fui presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa aqui do Estado do Rio Grande do Sul, há uns anos atrás, fui diretor do Instituto de Química da Federal do Rio Grande do Sul, e eu vivi esse mundo, nós temos a Embrapi, que faz a associação das universidades com empresas, nós temos o sistema S do SEBRAE, SENAI, que forma, que ajuda a formar empreendedores, nós temos escritório de desenvolvimento, exemplo da URGS, que eu conheço bem, que já há 15 anos fornece, providencia cursos para os estudantes de todos os níveis, nós temos uma disciplina interdisciplinar de todos os cursos da URGS, que trabalha empreendedorismo, ou seja, qualquer aluno de qualquer curso, quando eu fui diretor do Instituto há pouco tempo, nós fizemos através de uma plataforma sueca, chama M-Day, Interação Universitária de Empresas, então as empresas vêm na universidade, nós sentamos juntos, só para vocês terem uma ideia, durante o ano de 2020, durante a pandemia, através de uma, para dar um exemplo, uma associação de prestação de serviços que nós temos, nós criamos uma outra empresa, um conglomerado de empresas gaúchas aqui, que formou uma empresa, B2B, para vender insumos na área farmacêutica, isso é um projeto pequeno, assim, nós temos o marco legal da ciência e tecnologia no Brasil, Brasil, então a Juliana tem toda razão em preocupar-se, porque a Alemanha, eu diria, a Alemanha se deu conta disso depois que o Brasil, o nosso sistema, ele é bem importante já, o que nós precisamos fazer agora, isso que o Norberto fala, é dar transparência para o sistema, e fazer com que o sistema empregue essas pessoas ou, e eu acho que essa é uma ideia minha que eu acho que, baseada numa palestra que eu ouvi de uma professora da área de economia, a grande jogada no Brasil são as microempresas que os nossos cientistas vão começar a fazer, já estão fazendo, e é um nicho enorme, por exemplo, nessa colaboração que eu tenho com uma das empresas aqui gaúchas, eles queriam comprar fosfato de alcolina para fazer insumo, parecido com esse da vacina, por que que não tem no Brasil quase a fosfato de alcolina hidrogenada que a Alemanha vende? Porque não tinha nenhum grupo interessado em produzir, porque não sabia buscar recursos, eu tenho certeza que é uma questão de pouco tempo, e nós vamos ter no Brasil uma grande fermentação de pequenas empresas spin-offs das universidades. Talvez isso comece mais pelo sul, mas no nordeste nós temos no norte, inclusive, com produtos naturais, então eu sou muito otimista e eu acho que nós estamos no caminho certo, né? O nosso investimento em infraestrutura de conhecimento e da inovação, ele foi feito e ele vai render frutos, ele está rendendo frutos, e nós temos muitas pessoas que vocês podem procurar nas universidades, nos Secretários de Desenvolvimento Tecnológico, nos Centros da Inovação, cursos, ganchos, possibilidades, por exemplo, de vocês realizarem um estágio nesses locais, depois se localizarem na empresa para trabalhar ou até mesmo formarem empresas, eu acho que isso está em evolução rápida no Brasil, é a minha visão. Só para fazer mais um comentário, a gente está falando de mundos diferentes aqui, eu acho que quando vocês mencionam, está muito ligado como foi dito, empresas menores, muito focadas em produtos de alto valor agregado, especialidades, farmacêutica, por exemplo, em que isso é uma demanda premente, o meu mundo é indústria de commodities, indústria de amônia, de ácido sulfúrico, indústrias metalúrgicas, é outra dimensão e você inserir uma alteração no processo de produção de polietileno, por exemplo, que é uma commodity, é muito mais complicado e as empresas são grandes, têm uma tecnologia muito estabelecida que dois ou três fornecedores de tecnologia no mundo inteiro fornecem para o mundo inteiro, então você ali atuar e com alguma inovação é muito difícil, se você pegar uma empresa grande como a BASF, por exemplo, na Alemanha a BASF tem um centro de pesquisas deles e contrata um monte de doutores, no Brasil ela contrata gente para operar a unidade deles, não tem necessidade de desenvolver inovações no Brasil, se desenvolvem lá na Alemanha, tem outros caras, nosso maior parceiro lá no departamento historicamente a Petrobras e que tem uma interação grande com universidades, a gente tem com outras empresas, eu falei, no próprio Embrapi como a Nádia citou, nós temos uns 20 a 30 parceiros atualmente em um Embrapi muito bem sucedido nessa área ambiental que é uma área premente, mas é a necessidade de resolver problemas específicos do cenário brasileiro que tem motivado isso e eu acho que a gente não pode generalizar, eu acho que tudo é, existem esses nichos como vocês mencionaram muito bem, nós somos um nicho lá, vocês estão citando vários nichos diferentes, mas acho que na Alemanha isso vem mais, essa parceria com empresas vem há mais tempo, toda a história da indústria química alemã foi feita junto com universidades, eu pus ali em um dos meus slides, eu não falei, a parceria com o Carzu, eu pus a foto do reator lá de síndice de amônia do processo Haber-Bosch, o pessoal na Universidade de Carzu, a equipe de lá na época, bom, obrigado. Obrigada pelas considerações que vocês fizeram sobre esse tema, que é um tema às vezes, eu diria difícil porque ele é novo, é uma realidade nova no Brasil fazendo esse paralelo. Eu gostaria de convidar todos, quem tiver alguma pergunta, se quiser acenar, a gente pode abrir o microfone para vocês fazerem as perguntas, eu coloco aqui no chat, nós estamos chegando agora a uma hora e dez minutos de webinário, e enquanto isso, se vocês quiserem fazer a pergunta, eu só queria colocar mais uma, mas se preparem, vocês também são bem-vindos a fazer as perguntas, sobre um artigo muito interessante que a Silvia me apresentou, que é uma pesquisadora da Unicamp, a Ana Maria Carneiro, ela chega agora de 2020, ela fala dessa questão da migração de profissionais altamente qualificados para países da OCDE, tanto na forma permanente como na forma de mobilidade de configuração que a gente tem comentado aqui. E existe, é claro, um ponto de vista muito interessante que eu acho animador, que é, a gente estava falando há pouco, sobre a inserção de profissionais altamente qualificados brasileiros nas redes internacionais. E agora a gente está falando sobre esse possível retorno desses profissionais para o Brasil para se inserirem novamente no mercado de trabalho brasileiro. Uma coisa que todos nós concordamos que é muito importante, é necessário, que agora a gente tem um leque maior. O que antes para pesquisadores do Brasil ficava restrito às universidades, à carreira acadêmica, até mesmo pela falta de absorção desses profissionais pela indústria, por não ser uma indústria inovadora, mas existem essas outras, essas outras possibilidades que são, ao meu ver, novo. É recente isso, né? Então, eu gostaria de colocar uma pergunta para a gente discutir também. Quais recomendações ou conselhos que vocês dariam para os pesquisadores brasileiros que querem retornar ao Brasil? como fazer esse planejamento de carreira? É interessante, porque quando eu participei de muitas discussões e eu vi também acontecendo comigo mesmo aquele planejamento de carreira acadêmica, eu faço um curso científico, eu faço mestrado, doutorado, vou fazer um postdoc e aí eu já vou ser absorvida pela academia. Não é, não é mais dessa forma. Então, quais conselhos que vocês dariam para essas pessoas altamente qualificadas com experiência no retorno ao Brasil? Uma pergunta ruim. Eu não vou falar muito. Eu falei para a minha mulher que você conhece, Paula, há muitos anos atrás e eu disse para ela quando ela terminou o doutorado, prontinha para fazer um concurso, não era nem um ou dois, eram três concursos à época que ela podia se inscrever com grandes chances e eu falei para ela tem vida inteligente fora da universidade. ou seja, o Brasil tem um espaço gigantesco para a inovação, gigantesco. Eu falo aí de conhecimento de causa, o que eu acompanho de empresa nascente, de ex-alunos e você sabe, Paula, os colegas daqui, os últimos, eu não me lembro, pelo menos dos pós-graduandos, quem foi para a academia. Estão todos os doutores na iniciativa privada dos meus, todos. então, por que eles estão na iniciativa privada? Porque no início você teve uma catálise para isso, da minha parte, sempre tentando puxar esse assunto. Mas para os que não têm essa catálise, é buscar essa informação. Porque tem muita coisa. E insisto, no Brasil, eles estão procurando, pelo menos, na empresa químico-farmacêutica, profissionais qualificados. O profissional hoje, só com graduação, eles querem para ficar de analista básico lá atrás. Vai lavar o frasco, vai só injetar para o outro pensar. E esse outro que vai pensar, porque, veja bem, vamos pensar uma coisa séria. Há 20 anos atrás, que anvisa que nós tínhamos no Brasil? Nada. Que controle que nós tínhamos no Brasil? Nada. Hoje o Brasil mudou de patamar. Hoje o Brasil discute. e, aliás, com muita propriedade. Nós estamos vendo essas questões de vacinas como a agência tem sido... Eu posso não concordar com a opinião deles. Eu posso ter esse direito. A democracia permite discordar. Ou não. Ou concordar demais. Mas o trabalho é sério. O trabalho é feito por técnico. E cada vez mais a gente pega, dentro do mapa, dentro do mapa, eles estão dando muita preferência por pessoas com doutorado. Então, existem vários locais. Eu acho que a questão é buscar informação. É tentar descobrir a informação para onde o modelo de profissional bem formado para a universidade não é sustentável em lugar nenhum do mundo. Do mundo. Do mundo. Nós vivemos uma carência. O Brasil precisou expandir. Precisou. Então, ele absorvia quase tudo. Até, às vezes, com qualidade duvidosa. Mas isso é outro problema. Que é normal de um processo. que depois vai ser refinado. Agora, não. Agora, o Brasil tem que mudar de etapa. E a Nádia disse muito bem. E o Brasil já tem essa estrutura montada. E é simples. Quem olhar as últimas avaliações de programa de pós-graduação dos últimos quatro anos no Brasil vão perceber que a pós-graduação está começando a valorizar outras coisas. Que não é mais o número de artigos. Então, é buscar descobrir o que existe. As possibilidades, as oportunidades. O Brasil não produz insumo. O Brasil produz commodities, como bem disse o Roberto. É excelente. E insumo? Não fazemos nada. Não fazemos nem aspirina. Nem aspirina. Olha o mundo que tem por aí. E a pandemia... Mas eu concordo, Norberto, se vocês me permitem, nesse assunto. Eu acho muito importante essa pergunta, porque ela é a angústia que nos persegue quando a gente está finalizando uma carreira de sucesso no sentido da formação, ou iniciando uma carreira. Então, eu diria para quem quer retornar, procurar referências de pessoas de área nas universidades brasileiras, conversar com essas pessoas e saber o que existe nesse entorno, para onde poderia ir, e prospectar os mercados regionais. Porque eu acho, concordo com o Norberto, que o Brasil vai começar a produzir insumos de maneira acelerada, insumos tecnológicos, para várias áreas, também para a indústria química, e eu acho que o Roberto falou muito bem, a grande indústria teve o seu apogeu, o seu auge com o petróleo, a própria, por exemplo, Braskem, que trabalha com a petroquímica, Polímeros, que é a nossa área, inclusive o Plástico Verde foi uma patente que envolveu a Federal do Rio Grande do Sul, da Braskem, mas é muito importante que a gente entenda que a indústria 4.0 vem para ficar, já está pulando, a escala vai para 4.0, 5.0, são nichos tecnológicos que precisam crescer aqui dentro e que vocês vão fazer isso com o apoio da gente, com quem tem essa experiência, mas é muito importante que vocês tenham contatos, fazer o networking com pessoas que trabalham na área, que vocês têm formação, que trabalham, inclusive, na universidade, e que vão poder apoiar vocês nessa reinserção. então existem estágios, eu posso conseguir fazer um pós-doutorado no Brasil e me localizar num grupo ou num nicho ou numa área e a partir daí inserir no mercado. E eu acho que alguém colocou aqui, acho que foi a Juliana, a Josemara, sobre a questão das ciências humanas, eu até, quando eu era presidente da fundação aqui, teve uma época que o professor Jorge Guimarães era o presidente da CAPES e ele disse vamos financiar mais as engenharias e eu briguei com a CAPES e disse não, engenheiro que não sabe ler não consegue fazer nada, químico que não sabe ler não consegue fazer nada, se eu não puder fazer um programa que inclua as letras e as ciências humanas, eu não quero fazer o convênio da CAPES, então, é realmente uma ideia interessante introduzir todas as áreas, porque se vocês vão ver, por exemplo, Fundação Getúlio Vargas, vocês vão ver quem trabalha com dados, mega dados na Fundação Getúlio, tem linguista trabalhando lá, muitos, por quê? Você precisa das ciências humanas, então, acho que essa é uma questão que é importante, nós vamos trabalhar em equipes multidisciplinares daqui para adiante, com certeza. Existe na área de engenharia química um fato diferente, um cenário diferente no sentido de que a maior parte dos alunos formados na Poli, os egressos da Poli, por exemplo, em engenharia química, vão trabalhar em outras áreas, vão trabalhar na área financeira, na área de, muitos vão para a área de serviço, tudo bem, algumas mais relacionadas com a formação, mas, em geral, esse é um problema que todas as engenharias têm sofrido, a migração dos engenheiros para o mercado que demanda conhecimento em matemática e engenhosidade. O sujeito que faz um curso de engenharia tem que ter o lado engenhoso, algum talento para isso, interesse nisso, e se você aliar isso com o conhecimento técnico, isso é o que as empresas de qualquer setor demandam, e está tendo muito mais migração do engenheiro químico para outras áreas, bancos, por exemplo, a quantidade de alunos formados lá na nossa turma que vai para o setor financeiro é muito grande, é uma coisa interessante isso que acontece no Brasil, não sei como é que é isso na Alemanha, sinceramente, eu não tenho essa informação, mas a área comercial, por exemplo, absorve muitos engenheiros químicos, eu fico perguntando para que o sujeito que precisa saber o que é a entalpia, se ele vai trabalhar no mercado financeiro, não tem o menor sentido, mas é o conceito que fica, o conceito, o fundamento que fica, mas na área de engenharia química é isso que está acontecendo, e outras engenharias também, um pouco diferente, mas uma tendência que existe, por exemplo, o que foi dito aqui, eu lembro o exemplo da Petrobras, a Petrobras tem um centro de pesquisas imenso lá no Rio, e no início dos anos 2000, não muito tempo atrás, 15 anos atrás, eles tinham uma grande quantidade de engenheiros trabalhando lá, pesquisadores, sem formação acadêmica, como mestrado, doutorado, e o grande concorrente deles, que é a Shell, por exemplo, na Holanda, na ângulo holandesa, a Shell tem um doutor em todo lugar, os vários centros de pesquisa da Shell, todo mundo é doutor, nas empresas, que o engenheiro de processo da Shell tem doutorado, e a Petrobras, anos luz distante disso, então, eles começaram um trabalho de formação do pessoal deles, no início dos anos 2000, visando suprir essa deficiência, mas isso é bem característico do que a indústria química no Brasil, falta, estou falando da grande indústria química, não das especialidades que acho que está muito bem caracterizado pelo Norberto pela Nádia, mas a grande indústria química não tem essa qualidade técnica, hoje mesmo, se você comparar o nível do engenheiro da Petrobras com o engenheiro pessoal técnico em geral de outras empresas químicas grandes, é muito diferente, o engenheiro da Petrobras está acima disso, pela formação, e espero que mude esse cenário, em algumas áreas de serviço, por exemplo, a gente trabalha muito com simuladores de processo, por exemplo, o engenheiro de processo, e essas empresas que prestam esse serviço só querem doutoras hoje em dia, ninguém quer saber de ninguém que não tenha no mínimo doutorado, eu acho que é um sinal dos tempos, isso pode mudar, agora é isso que foi dito, procurar informações, o sujeito que está fora do Brasil tem que procurar os nichos, tem que ter contato, tem que ter a rede de contato deles, que é a principal forma de se situar, se orientar, saber perspectivas e tomar essas decisões, o campo existe, é imenso, como foi dito aqui. Obrigada por essas considerações todas, a gente vai ter tempo para uma pergunta, está aqui no chat, é da Raquel Nascimento, e eu vou resumir, ela colocou três perguntas, mas em síntese, o que vocês esperam, como futuro, para a cooperação internacional entre o Brasil e a Alemanha, ou quais aspectos poderiam ser melhorados, além do aspecto financeiro, se isso precisa ser melhorado ou não, se vocês tiverem algumas considerações sobre essa questão da cooperação Brasil-Alemanha, é a pergunta da Raquel Nascimento. Eu acho que a Alemanha tem uma série de vantagens em relação a outros países, a Alemanha é muito atuante, muito agressiva, no bom sentido, buscando intercâmbio, a gente tem experiências muito boas quando esse intercâmbio, como eu disse, beneficia ambas as partes, não é uma única, ambas as partes crescem, desenvolvem em conjunto. Eu acho que isso só tende a crescer com a maior internacionalização dos cursos nossos todos, eu acho muito bom isso, eu gostaria que isso fosse ampliado, além da Alemanha, para outros países também, a gente tem interação muito boa com a França também, que tem uma atuação forte nesse sentido, mas não tanto com outros países, embora exista também. A Alemanha é particularmente ativa nisso e eu acho que isso visa superar a grande barreira que existe, que é a língua. A língua alemã sempre tem sido colocada como uma barreira a mais, o sujeito prefere ir para um país de língua inglesa do que para a Alemanha, por exemplo, que oferece uma resistência de cara. Os alemães buscam superar isso com uma atuação que tem sido muito positiva. A minha experiência com a Alemanha é particularmente positiva nesse sentido de intercâmbio, eu acho que tende a crescer com o crescimento do parque de ensino e pesquisa no Brasil. Eu sou otimista quanto a isso. Obrigado. Obrigada, professora. Eu acho também que... Não, quer falar no Roberto? Posso? Eu acho assim que o futuro na área da química, para mim, ela está muito na química verde, porque eu acho que o Brasil tem muito a ensinar, no sentido que já tem uma expertise acumulada de laboratório, de bancada, que a gente diz, e que isso tem que ser transferido para uma escala um pouco maior. Eu estou falando mais na área da química mesmo. Eu acho que a química verde, ela é portadora de futuro, nessa via de duas mãos, e eu acho que também a questão que pode ser ampliada no fomento é a Alemanha, por sua vez, ampliar a magnitude dos convênios bilaterais, porque sempre foi difícil a gente conseguir colaborações. Existem, por exemplo, programas Probral, DFG, mas eles têm aquela estrutura hierárquica, e às vezes o número de projetos apoiados é mais restrito. Então, eu acho que isso seria importante, o apoio dessas organizações na ampliação com o Brasil, visando essas áreas portadoras de futuro, que já não é mais futuro. Eu acho que a química verde veio para ficar, a química 4.0 veio para ficar, o microempreendedorismo veio para ficar, e nós temos muito para ensinar, inclusive, na minha opinião. Então, eu acho que é por aí o futuro da colaboração internacional, com a Alemanha. Eu tenho muita expectativa, assim, que vai funcionar muito bem nos próximos anos, a médio prazo. Concordo contigo, Nádia. Nada mais a colocar. Eu acho que esse é um caminho que não tem volta, né? E as colaborações vão continuar existindo, talvez um pouco mais de catálise, aí também vai ajudar, mas eu não tenho dúvida que vão continuar. Bom, muito obrigada, muito obrigada por todas as respostas, e também a quem contribuiu aqui fazendo as perguntas. Eu gostaria, nós teríamos que encerrar, então, o nosso encontro de hoje. Se algum de vocês, professores, gostariam de falar alguma consideração final, eu também deixo à vontade. Bom, eu agradeço mais uma vez a presença de vocês que vieram compartilhar com a gente tanto conhecimento, coisas que realmente vão além da nossa expectativa. Muito obrigada pela disponibilidade, generosidade de compartilhar esses dados conosco. Agradeço também a toda a organização desse webinar. Se Pedro Ivo quiser fazer alguma consideração final, eu agradeço. Ótimo, Paula. Eu agradeço, muito obrigado. Eu queria agradecer a nossa equipe de craques que esteve aqui com a gente e compartilhou um pouco dessa riqueza que foi a experiência aqui na Alemanha, tanto o aspecto pessoal como profissional. Eu, particularmente, aprendi muito não só, enfim, sobre como é a realidade do cientista, do pesquisador aqui na Alemanha, também muito sobre química. Então, muito obrigado por todos os aportes aqui. Queria dizer que a gente deve organizar mais webinars ao longo do ano. Eu acho que um tema que ficou muito evidente aqui, que já tinha sido ressaltado na nossa pesquisa do encontro, foi justamente essa questão do empreendedorismo científico. Então, a gente vai tentar trazer alguns palestrantes, alguém que possa também falar sobre isso. Eu acho que é um tema que está no radar de todo mundo e de grande interesse. Então, mais uma vez, muito obrigado, Nádia, Norberto, Roberto e Paula. Obrigado por todo o seu empenho, moderação, excelente. Queria agradecer a Silvia também, que está aí operando tudo e que foi fundamental para esse webinar. Muito obrigado a todos e até a próxima. e aí e aí Obrigado.